Fala aí, tudo tranquilo? Cara, acabei de pegar um senhor de idade agora, indignado com o motorista Uber porque eu acho que o cara não sabe usar o chat, não o passageiro, o motorista O cara foi pegar o senhor de idade, quem conhece Floripa aqui, na frente do terminal, na Paulo Fonte É uma avenida dupla, ela tanto vai quanto ela vem, só que você não consegue cruzar de um lado pro outro porque tem um canteiro Você tem que ir na frente, fazer a volta, ou tem que andar pra trás e fazer a volta E o motorista parou de um lado e o passageiro tava do outro Vocês acreditam que o cara deu a volta, quando o passageiro embarcou, o senhor de idade de 62 anos Ele mandou o cara descer porque ele tava brabo, porque o cara fez ele dar a volta E o cara disse, poxa, mas em momento algum você se comunicou comigo, você mandou uma mensagem Se você tivesse me avisado que tinha problema, eu tinha dado um jeito de atravessar Aí o motorista fez o cara descer, disse que ia cancelar na cara dele E ele falou, não, tudo bem, você pode cancelar numa boa, só que eu vou te dar uma estrela, tá? Ele, não, tem problema, eu vou cancelar aqui, não vai abrir avaliação O que que aconteceu? Abriu a avaliação Eu já fiz um vídeo explicando justamente isso Que em alguns casos, em algumas situações, não sabemos em quais ou em quantas Ou quando ou porque isso acontece Mas a Uber permite ao passageiro avaliar uma viagem Mesmo que ela tenha sido cancelada O motorista cancelou a viagem, ele, não tem problema, você não vai me avaliar mesmo Não vai abrir avaliação pra você O senhorzinho me reportou, ele me falou, cara, abriu a avaliação pra mim Eu fui lá e dei uma estrela e reclamei pela falta de educação do motorista Que ele podia ter me avisado, pô, eu sou um senhor, 62 anos de idade Ele fazer a volta, fazer eu entrar no carro pra dizer, não vou fazer a viagem E me fazer sair, olha a falta de noção, a falta de educação Cara, não quer fazer a viagem? Cancela Agora não faz palhaçada, não faz idiotice Se tu tá me ouvindo, tu é o cara que fez isso Tomasse uma estrela de burro, de idiota Podia simplesmente ter cancelado e ido embora Se era muito ruim pra você fazer a volta ali Ou que não fizesse isso Fez o cara embarcar, faz a viagem, leva e resolve Sei que vai ter gente que às vezes Ah, mas você tá dando razão pro passageiro Tô dando razão pra esse caso Pela história que me foi contada Que o cara deu a volta, fez o senhor de idade entrar no carro Imagina um senhor de 62 anos Com muleta, com a bandeirinha, com os negócios que ele tava fazendo ali no centro Ele embarcou no carro e depois teve que sair Porque o cara olhou na cara dele E disse que não ia fazer a viagem Porque ele ficou brabo, porque fez o cara dar a volta Depois o cara é bloqueado, é excluído Aí o cara tem nota 4.90 Dá uma mancada dessa, faz uma idiotice dessa Aí o cara é bloqueado, é excluído e não sabe o porquê Aí depois ele vai pras redes sociais, vai pra internet Reclamar, ah, porque eu fui excluído, eu fui bloqueado Esse porra cara, educação Eu não faria isso com meu pai Um senhor de 62 anos tem idade do meu pai Cara, eu não faria isso Não ia dar a volta, fazer o senhor entrar no carro E pra dizer, agora amigo, você desce que eu vou cancelar Porque eu não achei legal você me fazer dar a volta Pelo amor de Deus Um pouco mais de noção Vamos respeitar as pessoas Cara, é o mais simples de tudo É a regra básica do ser humano Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado Só isso, esse é o recado Fui obrigado a relatar pra vocês Porque eu fiquei indignado com essa situação Com a falta de educação Porque é falta de educação A falta de educação do cidadão De fazer um senhor de idade entrar no carro E mandar ele sair e cancelar a viagem E aí eu fui lá, atendi Numa boa, expliquei, conversei Pedi desculpas em nome do cidadão Você olha, eu sou desculpa De repente o cara não tava num bom dia Mas pelo amor de Deus Não façam mais isso Ok? Grande abraço Deixa eu ir lá que eu tenho que trabalhar E até mais, hein?